Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário, comigo João Francisco E galera, chegou mais um pacote de compra na Shopee Ae, chegou mais um pacotinho aqui e eu vou abrir para vocês e mostrar o que chegou hoje Está muito bom aqui os vídeos e muito obrigado a todos pelo seu like, pelos comentários, pelos compartilhamentos E seja bem-vindo àqueles que estão chegando no canal, se inscrevendo aí E sejam todos bem-vindos, um abraço aqui do João Francisco, do Gessimário, ok? E bora para o vídeo, galera, olha o que chegou aqui hoje Abrindo o pacote para você, a galera que está amando aí, essas roupas que eu estou fazendo da Shopee Esse produto aqui eu comprei para o meu filho, tá? Não foi indicação Olha galera, uma roupa, uma roupa, olha uma roupa Vou deixar aqui e tem mais equipe nessa cola Foi roupa, não é roupa qualquer não galera Olha, eu comprei para o meu filho A roupa do Free Fire Ai que lindo galera Ele vai amar esse negócio hein Ele está repetindo o pai Compre para mim a roupa do Free Fire Aí eu comprei galera Só que ele não está aqui né, para vestir, para mostrar como que vai ficar Mas está aí linda Hum galera, ó É de zip, tá? Ela veio ó Ela abre com zip E tem gorro Vou colocar aqui isso para vocês verem ó Tem gorro É de manga comprida Não vou vestir que não cabe né Ó Vou colocar só um pouquinho aqui ó É de manga comprida Deixa eu ver Aí ó Só dá até aqui Galera O material é muito bom tá É bem costurado E eu acho que esquenta também hein Bom para o frio Gostei demais Eu não sei É, tem que olhar aqui porque não tem etiqueta Para falar Mas acho que é um poliéster 100% poliéster E ela vem aqui galera Bordado com Bordado não né É, pintado Aqui o anjo É porque essa calça está descrita lá no Shopee Como calça angelical E tá aqui ó É Angelical porque ela vem né É um personagem lá do Free Party Que tem que usar esse uniforme Da Com a asa de anjo aqui Então para adquirir essa calça lá no Free É só pesquisar por calça angelical Não precisa colocar Free Party Só colocar calça angelical que vocês vão Ver muito desanúncio Dessa calça aqui Ela me custou 63 reais Sem o frete E o meu filho vai gostar demais Ele pediu tá aí galera Muito bonito hein Combinou é o conjunto aqui ó A calça e a blusa E é igualzinho mesmo Vou ver se eu pego uma foto Do personagem do Free Party Vou colocar aqui para vocês Porque é realmente igualzinha O personagem lá A roupa do personagem do Free Party Gostei O material é muito bom né Que eu já disse Bem costurado galera ó E vem na cor azul e preta Tem outras cores também Vou colocar aqui ó Do Free Party Tem aqui Mais outra Asa de anjo aqui E atrás Ela é toda Preta mesmo Atrás toda preta E no gorro aqui No capuzinho Tem um nome bem destacado Free Party ó Vou até fazer a minha Vou até fazer aquela foto de capa Aqui ó Não sei se vai ficar legal né Pronto E é isso aí galera O vídeo de hoje Mostrando aqui Mais uma compra da Shopee A calça angelical A calça do Free Party Comprei para o meu filho Top Quando chegar lá Mostrar para ele Entregar ele E se vocês quiserem Saber mais algum detalhe Deixe nos comentários aí Deixe nos comentários Dá aquele like Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Se ainda não foi inscrito Chegou por aqui Não foi inscrito Se inscreva no canal Para dar aquela moral Para a gente Se inscreva até o final do ano E compartilha muito o vídeo Deixa comentários Vamos ajudando aí galera E eu vou ajudando por aqui Espero vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau